Olá pessoal, bom, hoje é domingo, dia 21 do 5, e são 8 horas e 36 minutos, e bom, hoje eu vou fazer o teste dos ultracapacitores ligados nesse inversor de 24 volts, certo? E eu vou tirar ele dessa posição aqui, vou colocar aqui, nessa parede aqui, certo? Vou tentar fixar ele aqui de alguma forma aqui. Eu quero montar assim, nessa posição, justamente porque eu quero ter acesso a todos os capacitores, né? Para que eu vá medindo, né? Alguma alteração que apareça neles, então vou fazer esse teste aí, e vou tentar colocar aqui alguma parte aqui da montagem disso aí. Eu quero deixar ele, esse grupo de ultracapacitores, né? Totalmente assim, separado com o inversor de 24, para... Eu vou fazer também uns testes aqui, vou mostrar para vocês como que eles funcionam, aliás, como ele consegue ligar, né? As coisas, né? Ele sozinho, né? Eu vou fazer um teste ligando, botando ele para carregar, e logo após desligando, e deixando só ele, e mostrando para vocês com furadeira, com alguma outra coisa que eu vá colocar aqui para que vocês vejam o funcionamento apenas dos ultracapacitores, através do inversor. Tá? E aí Então, vamos lá. Então, vamos lá. 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 2. 2. Vamos lá. 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 Vamos lá.